O trio de girl powers mais famosos de Final Fantasy chega em Brave Exville Sim, estamos falando delas Yuna, Pain e Riku de Final Fantasy X2 Hoje vamos começar este Unity Building com a Yuna E a Yuna de Final Fantasy X2, ela é um personagem de ataque Basicamente isso não vai ter habilidades muito fora disso O Trust Reward dela é o Rock Sphere Hunter que aumenta ataque mais 40% E a Resistência de Luz e Escuridão mais 50% Também temos o Trust Reward dela que é do 10B Que são as arminhas dela que aumenta ataque mais 178 fixo E tem uma habilidade chamada The Gunner que aumenta mais 50% de ataque e cura 7% do MP por turno Bem legal, pra ela funciona, né? Combo, ela faz combo com o Absurdo de Mirror of Equity É a família que você vai aí conseguir fazer um combo razoável Do resto ela não é um personagem pra combo Limit Break, ela tem o Special Dress Fear Floral Fatal Que é uma referência a quem jogou o jogo sabe que é aquela última roupa dela especial Porque ela vira uma flor, parece uma flor, alguma coisa assim Dá dano físico vezes 18 e ignora 50% da defesa de todos os inimigos Também dá auto-reviver com 80% de HP quando ela cura, tá? Quando você revive com 80% de HP Em todos aliados por 5 turnos É legal, eu achei um Super Trust até que útil pra algumas batalhas Às vezes talvez um trial que você tá fazendo Que você sabe que provavelmente vai morrer Isso daí talvez seja interessante Vamos pras habilidades Ela tem Double Shot e Triple Shot Double Shot é nativo Então você vai conseguir utilizar duas habilidades por turno tranquilamente O Triple Shot você precisa ativar Ou seja, pra ter 3 habilidades por turno você vai ter que ativar com outra técnica Trigger Happy Dá dano físico com combo, né? Podendo fazer um combo De 1 a 6 vezes, tá? E ela vai variar de vezes 10 a vezes 30 É uma habilidade que é aleatória Então mais ou menos você vai aí e chuta É de uma roleta, tá? E aumenta isso até vezes 4 Então você tem uma possibilidade de aumentar isso conforme você vai utilizando E em um inimigo Então é uma habilidade pra ativar em um inimigo No chefe ela funciona melhor Se for no chefe, né? Eles geralmente são 1 Gun Shot Aumenta próprio ataque 250% por 4 turnos Habilita o Cheap Shot De Final Fantasy X2 E Triple Shot Por 5 turnos É uma habilidade que tem uma contagem de 6 turnos Acho legal É útil Porque vai habilitar o Triple Shot Também o Cheap Shot é legal É interessante de utilizar Como eu falei Ela é mais focada em Você atacar um inimigo por vez, tá? Então é legal você utilizar ela Mais pra chefes do que pra Pra você matar hordas de inimigos E ela também tem o Scatter Bust Que faz Dá dano físico vezes 19 Ignora 50% da defesa de todos os inimigos Aumenta o multiplicador de dano de algumas habilidades Tá? Isso por 3 turnos Então algumas habilidades vão aumentar 8.5 Outras vão aumentar 8 E tem uma contagem de 3 turnos Tá? Vamos falar da rotação dela A rotação dela A gente montou uma rotação Básica Que eu acho que vai funcionar até que razoavelmente bem Pra uma grande variedade de times Tá? Vamos começar com o Double Shot Gun Shot e Trigger Happy Com isso a gente libera o Trigger Shot E também o Chip Shot Com isso a gente vai no segundo turno Usar o Triple Shot E 3 vezes o Chip Shot Terceiro turno vamos utilizar o Triple Shot De novo Vamos dar 2 Chip Shots E um Scatter Bust Quarto turno Vamos usar o Triple Shot Vamos dar 3 Trigger Happy Tá? Como ele vai estar com um pouco de aumento de dano A gente vai aumentar o modificador dela também Vai valer a pena utilizar o Trigger Happy É... Depois disso vamos usar o Special Dress Dress Fier Florel Fatal Que é o Limit Break dela Pra dar um dano Deixar todo mundo aí com auto reviver E no sexto turno O Double Shot E vamos usar duas vezes o Trigger Happy Tá? Aí depois começa tudo de novo A gente tem um sexto turno aí Pra garantir A contagem aí Da habilidade dela Tá? Vamos falar agora dos equipamentos Só um detalhe antes de falar do equipamento É que Essa personagem Ela se beneficia com o Dual Wielding Ela tem um bônus pra Simo Wielding também Mas Dual Wielding é O forte dela Tá? Equipamento moderado O primeiro equipamento Vai ser mais brando Mas ela fica até que boa Vamos usar Beloved Edel Quicksilver De Farfans Perfexville Sniper Google QB Clock E dois Dash Rings Depois nas habilidades Vão colocar Rock Sphere Hunter Três vezes E um Gun Master Com isso daí Ela vai equipar também O Azur a duas estrelas Como Easter Vai dar um dano de 170 mil A 221 mil Com uma média de 195 mil É legal É um dano razoável Ela fica com uma defesa enorme De luz e escuridão Então se você estiver batalhando contra um chefe De luz e escuridão Eu acho legal esse set Ela fica com 150% de defesa De resistência de luz e escuridão Então Bem interessante pra vocês Detalhe Ela é um personagem que não tem defesas Resistência de estados Então ela fica paralisada Confusa Com doença Petrificada Isso é ruim Porque a maioria dos chefes Eles vão dar status Então se você não tem essas defesas É um pouco ruim É uma parte ruim desse personagem A Yuna Ela não veio aí Muito equipada Na parte de status Vamos falar do super equipamento A gente vai colocar Dois Tiny Bee Red Hellborn Grand Reverie Reverie E dois Limited Moons Pra habilidades Heart Darkness Heart Light Dream of Fate E Phantom Force Tá com isso Mais Vassura Também das Estrelas A gente vai conseguir chegar Com ela no mínimo De 354 Máxima de 460 Com uma média De 405 mil Então tá É um personagem Bem legal Pra você utilizar Mas De novo Ela tem um problema Com a resistência Dos status Que ela não tem Aí muita defesa Praticamente não tem nenhuma Também resistência elemental Nesse set Ela vai ficar só Com 50% De resistência A luz Que a gente sabe Que a maioria dos chefes Tem elementos Isso daí É ruim Pra ela Né Mas Vamos que vamos Se você tirou ela Utilize Veja se você consegue adaptar Ela ao seu time Às vezes Se você tiver um set melhor Comenta aqui embaixo Tá bom E esse é o vídeo de hoje Espero que vocês gostaram No próximo Vamos ter mais Final Fantasy X2 Tchau Tchau Tchau, tchau.